O que fazer se o seu filho tem 3 anos e fala enrolado? Muitas crianças com até 3 anos ou mais parecem não se comunicar como deveriam. Falam errado, embolado, omitem sons ou possuem uma pronúncia ininteligível das palavras. Os pais até tentam corrigi-los. Fala direito, menino. Essa frase te parece familiar? Mas parece que não adianta em nada. O fato é que se fosse preguiça da criança, como muitos acreditam, ela já teria apresentado alguma melhora, não é mesmo? Nessas circunstâncias, é normal se perguntar o que pode ser? Devo me preocupar? O que pode estar acontecendo se o seu filho tem 3 anos ou mais e ainda fala muito enrolado? Se houver alguma dificuldade na fala do seu filho, quanto antes você identificar, melhor. Infelizmente, nem sempre é fácil perceber o que está acontecendo realmente e o que precisa de mais atenção. Quando as crianças ainda são muito pequenas, realmente não é fácil detectar se há algo errado no desenvolvimento da fala. Mas se o seu filho tem 3 anos e ainda está falando enrolado, o ideal é procurar a ajuda de um fonoaudiólogo para uma avaliação. O maior engano que muitos pais cometem é achar que com o tempo a criança irá aprender. Porém, se a criança demonstra sinais de que pode estar precisando de estímulos, o tempo não será suficiente. Nesses casos, quanto mais cedo começarmos uma intervenção, melhor será para o pequeno. A boa notícia é que esta ainda é uma idade excelente para começar o tratamento, se for necessário. Mas quais são as possíveis causas? Se você acha que o seu bebê acompanhou todas as etapas dentro do tempo esperado, e se o seu filho tem 3 anos e ainda fala enrolado, pense um pouco sobre como foi o desenvolvimento da criança até aqui. Se você percebe que ele parece estar com o desenvolvimento um pouquinho ou muito atrasado, com certeza o melhor caminho é procurar um fonoaudiólogo. Não tem que dar um diagnóstico sem conhecer, cada caso é individual, porém podemos falar de pelo menos duas situações que podem estar acontecendo com o seu pequeno. Apraxia de fala e transtorno no desenvolvimento de linguagem, vamos entender essas duas características que são mais comuns. Apraxia de fala. Apraxia de fala infantil é uma desordem no que diz respeito aos movimentos necessários para a fala. E quando eu digo desordem, é desordem mesmo. É como se os neurotransmissores que indicam para os lábios ou para a língua para onde ir, eles enviassem uma informação completamente desorganizada, prejudicando a pronúncia das palavras. A criança com apraxia compreende tudo o que está sendo falado e sabe exatamente o que dizer. Apenas não consegue movimentar o aparelho da fala de maneira correta. Com isso, as palavrinhas vêm mais tarde. Podem ter dificuldade em aprender novos vocabulários e pronunciar alguns fonemas. Além, é claro, de falar enrolado. Muitas crianças sofrem com esse distúrbio motor de origem neurológica. Por isso, pode ser comum algumas pessoas acharem que com o tempo passa e que a criança só está com preguiça de falar. A apraxia da fala pode acontecer com qualquer criança. Porém, pode também estar ligada a outras condições, como síndromes genéticas ou autismo. O tratamento é baseado em estímulos que ajudarão a criança a desenvolver melhor a fala. Aliás, tem um curso online muito bom da fonoaudióloga Ana Carolina Bussi, que tanto auxilia na educação quanto no tratamento de crianças com alteração de fala e linguagem, em especial crianças com transtorno motor de fala. Nele, vocês encontram dicas valiosas para trabalhar e estimular esses pequenos, proporcionando uma melhora em suas habilidades de comunicação. E esse curso serve para pais, professores e profissionais da área da saúde. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre esse curso de apraxia de fala na infância, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Bom, o outro ponto é o transtorno do desenvolvimento de linguagem. O diagnóstico do transtorno da linguagem, assim como a da apraxia, pode ser difícil. Isso porque esse distúrbio é constatado quando se percebe que a criança possui dificuldade de forma persistente em adquirir ou desenvolver a fala e a linguagem sem nenhum motivo aparente. No transtorno de desenvolvimento de linguagem, a criança apresenta atrasos significativos no desenvolvimento da linguagem, sem que hajam síndromes, dados no cérebro ou perda auditiva associada. Eu vou falar alguns sinais do transtorno de desenvolvimento de linguagem. Ele pode falar errado ou enrolado. A criança demora mais que o normal para começar a falar. Sabe algumas palavras, mas tem dificuldade em formar frases. Tem dificuldades na leitura e na escrita. Troca a ordem das palavras nas frases. Exita em responder como se não tivesse entendido. Tem dificuldade de compreensão e dificuldade de conjugar os verbos. Pessoas que possuem essa dificuldade precisam de estímulos específicos. E por isso é importante identificar a condição o mais rápido possível. A diferença entre esses dois distúrbios é que o primeiro tem origem neurológica, mas a criança compreende tudo o que dizem para ela. Por outro lado, crianças que têm transtorno de desenvolvimento de linguagem podem enfrentar dificuldades de compreensão de algumas palavras e frases. Isso porque nesse caso estamos falando de um atraso no desenvolvimento da linguagem. Se você gostou desse conteúdo, está passando por alguma situação semelhante com o seu filho ou ficou com alguma dúvida, deixe o seu comentário para que possamos continuar falando sobre esse assunto. Tchau, tchau!